E aí galera, eu sou o Nóbrega, beleza? Tô chegando aqui com Crash Bandicoot 4 It's About Time, versão definitiva. A gente jogou a demo aqui pro canal também, posso deixar cards aí pra vocês darem aquela olhada. E hoje o jogo tá sendo lançado pra PS4 e Xbox One, beleza? Já deixem esses slides marotos aí, ativem o sininho, se inscrevam no canal e bora pro game. Então é isso aí, a gente fez uma outra, vou até mostrar pra vocês, a gente finalizou essa missão aqui, chamada Fuga Dinossáurica. Liberou aqui pra gente um outro mapinha e a gente vai fazer essa fase agora, olho no lance, beleza? Vamos seguindo aqui a série no canal que tá espetacular. Bora pro game! Eita, tá chegando todo mundo! Calma gente, se você quiser desligar, já estariam mortos. Ele tá comigo, eu encontrei ele perdido por aí. Ah, tá uma! É, eu só quero voltar pra casa, continuar aproveitando a aposentadoria. Entendi. O nosso malvado ficou do bem também. Malvado? Calado, seu frango! Senhor! Você testa a minha maciência, Oxide? Mas, acalme-se! Tenho certeza de que o que você sabe obedecer uma ordem? Ei, Dope! Leve sua nave para o planeta Bermúgula e não deixe outras naves se aproximarem do gerador de Vendo. Não vamos permitir os ferramentos indesejados. Pra já! Vossa ruindade, você deve sobre nossos assuntos com... N-Tropel. Naturalmente, você também. Tá rolando um clima. Tá rolando um clima. Cara, que engraçado, galera. Esse jogo tá demais. Demais, todas as vezes que eu falo aqui, eu espero que vocês compartilhem os nossos vídeos aí, porque a série tá muito bacana. Esse aqui já é, fora alguns extras que a gente fez, esse aqui já é a gameplay número 23 do Crash. Tá bacana demais. Eu gostaria que vocês ajudassem o canal, compartilhassem, ativem o sininho, se inscrevam aí no canal. Isso vai ajudar muito a gente, tá bom? Vamos continuar no game aqui, que tá espetacular mesmo, de verdade mesmo. Parece que a gente vai ter mais uma máscara aqui, hein? Aquela que a gente liberou na última fase. Não, nós não tínhamos essa daqui. Olha isso, cara. Olha isso. Caraca, que legal. Isso aqui vai ser bem bacana pra algumas situações aí, né? Olha que interessante. É, essas é legal. Aquelas ali a gente vai ter que aprender a usar, né? Deixa eu ver, vou ter que fazer o que aqui? Pular? Deixa eu ver, vamos ver. Quase deu. Pra cá um pouquinho. Olha lá. Fantástico. Fantástico mesmo. Essa aqui, essa máscara a gente não tinha liberado ainda. Nossa, que legal. E essa fase aqui também, né? Que tá muito, muito louca, né? Olha isso. Olha só. Tem um bichinho lá em cima, mas... Sabe o que eu quero saber? Se ele tá lá em cima, se ele desce e nos ataca aqui? Não, né? Ah, então não há nem por que mexer com ele. Se você... Apesar aqui. Pra estourar isso aqui, eu gosto. Demais mesmo. Vamos deixar o bichinho lá, né? A gente não ganha nada. Matando os bichinhos, na verdade, viu? Quer ver, ó? Ó, você tem ali 90 frutinhas e tal, você não ganha nada. Então, vamos deixar os bichinhos aí, né? Aê. Olha, é muito próximo ali do nitro, hein? Caramba. E esse aqui, hein? O nitro tá ali, eu não vou arriscar não, tá? Isso eu vou pegar sim. Ah, bichinho, eu nem ia fazer nada com você, cara. Ih, a máscara foi embora. Isso não é bom, hein? Beleza, vamos ver. Subiu. Subiu, vamos. Olha, pegou. Ainda pegou. Se eu tivesse sem aquela máscara lá, eu já tinha ido pro molho, hein? Beleza, a gente conseguiu passar. É importante, né? Estamos subindo aqui. Chegamos até um checkpoint. Olha, a gente chegou no primeiro checkpoint aqui. E a gente não consegue ver muita coisa ali pra frente, mas vamos continuar. Essas plataformas aqui, elas lembram, tipo, vamos pôr aí o gelo lá, né? Por isso que eu pensei que elas iam escorregar. Elas não escorregam, viu? Ó, tem um camarada ali na frente, ó. Rapaz, ele eletrificou a nossa passagem ali, ó. Então, acho que nós vamos ter que ir. Pulou aqui, acertou o camaradinha. Astronautas fofinhos, astronautas fofinhos. Pulou aqui, acertou um caixote. Opa, opa, opa. Quase. Tchau, camaradinha. Já peguei a manha, já vi como você funciona. Pronto. Eita. Me acertou. Tudo bem. Sou forte, sou Crash Punch Food. Certinho, chegamos a mais um Check Point. Eu já tô vendo que a gente vai poder usar a máscara que inverte tudo ali. E, beleza. Beleza, vamos lá, vamos continuar o game. Ó, pra cá a gente tem uma caixa ali. Peraí, vai ter que apertar o B, né? É. E o Nitro se mexe ali, dá uma mexidinha ali pra atrapalhar mesmo a gente, hein? Tem dois bichinhos ali no canto. Parece aqueles bichinhos dos monstros SA, né? Até o chapéuzinho azul eles têm, ó. Tão tomando alguma coisa ali. Um Nitro, uma gasolina, sei lá. Vamos partir. Eita, ia pular. Ó, o Nitro aqui, ele se mexe só pra complicar a nossa vida mais um pouco. Subiu. Subiu. É, eu acho o seguinte. Em alguns momentos aqui vai ser muito difícil usar essa máscara aqui. Tá? Aqui, por exemplo, ó. Olha só o tanto de laser que tem de um lado e do outro. Quando são normais, eu daria um pulo. Seria isso, né? Eita. E aqui? O que eu faria aqui? Deixa eu ver. Eu vou inverter. Tá. Tá, ok. Ah, aqui. Tem umas caixas ali em cima. Tem que eu ir partir direto, ó. Ah, vamos ver aqui, ó. Inverti, hein. As caixas aqui, né? Peraí, aqui eu faria o quê? Aperto aqui, subo. Ai, 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 rapaz. Olha, vou te contar, hein. É meio... Meio sinistro aqui o negócio. Ai, caramba, quase. Tá. Consegui aqui. Aqui eu faria o quê aqui? Eu teria que apertar. Chegou aqui, desiste. Olha. Galerinha. Difícil aqui, hein. Não vejo a hora de chegar a um checkpoint aqui. Ativar o quê? Eles ativaram aí. Vamos seguir. Entendi nada. Tá, chegamos até um checkpoint aqui. Ainda bem. Olha, a gente chegou até um checkpoint aqui. Ainda bem, porque ali atrás, com a máscara, foi muito punk. Bem sinistro mesmo. Ó, tem uma caixa aqui e dois nitros. Vamos ver se a gente consegue pegar. Consegue. Cara, aqui nós vamos ter que andar nesse negócio aqui, né. Ok, vamos lá. Tá, pegamos aquela caixinha rosa. Pô, que coisa, hein. Tudo bem. Vamos seguindo aqui. Eu não vou voltar. Nem dá, né. Nem dá pra voltar. Vamos deixar isso aqui estourando. Vamos cair fora. Nitro aqui. É, tá começando a complicar aí, hein. Vocês estão vendo ali, ó. Ali já tem uns... Opa, chegamos. Acabei pegando a primeira máscara, né. Estamos em mais um cheque aqui. Vamos ter que ir por cima. Isso é. Tá. Tem uma fita cassete aqui. Tem alguém ali mirando aqui na gente. É isso, não? Olha lá. Caraca, velho. Aquele ali, será que a gente consegue acertar ele também daqui, ó. Ah, tá. Tem que conseguir, porque eu não tenho máscara, né. Olha lá, ó. Eu dei um dash ali. Nem precisou acertar ele, né. Vocês viram? Caraca, que loucura aqui, hein. A gente chegou em mais um checkpoint aqui. Atividade aqui. De monte. A máscara ali pra gente pegar. Olha isso. Alguém atirando ali do lado direito. Uma nave. Muito laser. Meu Deus. Beleza. Vamos continuar o game aqui. Opa, tem um ali. Uma nave aqui, que a gente já destruiu. Galera, pra se acostumar a usar essa máscara aqui, eu vou falar pra vocês. Vai ser um tanto difícil, porque você precisa pensar o contrário aqui, né. Você entendeu? Então, assim, vai ser bem complicado. Ó, já tem um ali. Deixa eu ver. Ele já vai atirar na gente. Vamos ver já. Esse aqui ele vai atirar aqui, vai estourar a caixa, pelo que eu tô vendo. Vamos ver. Vai. Aí, estourou a caixa. Como que eu faço agora? Peraí, peraí. Tem que dar um pulo ali, é isso ou não? Ai, ai, ai. Pelo duplo, a gente acerta esse cara aqui. Olha, eu vou falar pra vocês, hein. Chegamos até um check point. Vou falar pra vocês, se preparem, porque tá ficando complicado. E essa parte da máscara é legal pra caramba. Só que os desafios que o jogo tá trazendo, tá complicado. Complicado mesmo. Olha isso. Opa! Pô, ele já tá atirando, cara. A gente nem chegou, cara. Espera um pouco. Que isso, cara? Nós nem chegamos ainda aqui, ó. Esse aqui atira ou ele vai eletrificar ali? Vamos ver. Tá, isso aí até aí, tudo bem. Agora, olha lá. Olha lá. Já chega na pressão, ó. Tá vendo, ó. Galera, muitos relâmpagos e trovões aqui. Eu não sei se eu falei pra vocês, em vinhedo não chove. Faz muito tempo. Começou a chover hoje aqui, tá uma delícia. De repente vocês vão escutar alguns estrondos aí. São relâmpagos e trovões aqui. Mas a chuva tá muito boa, tá? E tava sendo... Com os bichinhos ali trabalhando. Tava sendo muito esperada essa chuva. Muito. Muito mesmo. Vamos seguir aqui. Estourou alguma coisa ali, mas mesmo assim a gente conseguiu chegar. Olha, 171 caixas. Pra 189 que tinha, vou falar pra vocês, hein. Foi muito bom. Pra uma fase que eu tive extrema dificuldade. Olho no lance, no nome da fase. Nem vou me preocupar com os diamantes ali, que a gente tá conseguindo sempre 2, 3, 2. Às vezes um... Um escondido. Olha o relâmpago aí, o trovão. Vocês viram aí? Ouviram aí? Caraca. Mas tá muito bom, viu? Essa chuva tá sendo esperada faz muito tempo. Como eu tava falando pra vocês. Diamantes é sempre 2 e 1 escondido, ou 3. Então, tá bom demais. Então, galera. Eu tive extrema dificuldade nessa fase. Jogar novamente? Não vou. Pode até ser depois que eu finalizar o game inteiro. Tá quase. Essa já é a 23ª gameplay do canal. Na série aqui que a gente tá trazendo aqui. Vamos continuar? Sim. Gostaria que vocês compartilhassem os vídeos aí com os amigos. Se inscrevam no canal. Deixem esses likes marotos aí. E ativem o sininho aí. Isso que vai ajudar a gente a trazer conteúdo de extrema qualidade aqui sempre. Beleza? Fui! Até a próxima gameplay.